Música O batom da sua boca Na novela triste história de amor Me fez reviver tudo de novo A cena lembrou nossa vida E me levou pro passado Ah, como eu queria estar do seu lado Tudo que eu vejo lembra você O rádio, a cama, o sofá e a TV Já não sei o que fazer pra esquecer Se tudo que eu vejo lembra você Tudo que eu vejo lembra você O rádio, a cama, o sofá e a TV Já não sei o que fazer pra esquecer Se tudo que eu vejo lembra você A nossa cama ainda guarda o perfume E os lençóis ainda guardam segredos Venho andando tão sozinho Solidão eu não aguento Minha vida é só você Minha vida é só você no pensamento Tudo que eu vejo lembra você O rádio, a cama, o sofá e a TV Já não sei o que fazer pra esquecer Se tudo que eu vejo lembra você Se tudo que eu vejo lembra você O rádio, o rádio, o rádio, o rádio, o rádio, a cama, o sofá e a TV Já não sei o que fazer pra esquecer Se tudo que eu vejo lembra você Se tudo que eu vejo lembra você 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 Você